Oi gente, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo aqui para vocês, super legal, acabei de chegar do shopping, são hoje a tarde de noite, são 8h16 e hoje eu vou gravar um vídeo que vocês devem achar, uai, sem noção. Hoje eu vim gravar um vídeo aqui com o meu filho, aí a pessoa, mas tem um vídeo sem graça esse, uai, eu vou explicar, vamos começar o vídeo, então gente, esse vídeo de hoje eu vou montar aqui alguns hambúrgueres, olha, vem pão, vem queijo, vem carninha, vem tomate, vem alface, eu estou vendo carne aqui então. Então nós vamos começar a montar o meu hambúrgueres, é um hambúrgueres, olha, pega um bote, vamos começar com o pão, peguei aqui uns dois pães, eu vou montar alguns tipos de hambúrgueres, eu vou colocar esse alface com cheddar, tá bom, olha o tamanho do seu bicho, e para grudar eu vou apertar, olha, a gente usou aqui o seu bicho, olha, e agora vamos fazer o bicho, esse daqui vai ser o bicho, pegar aqui os pães, eu vou pegar o bicho, eu vou pegar o bicho, pegar aqui o tomate, ai, esse daqui já vem com pão, olha, eu vou fazer tomatinhos, agora eu vou pegar alface, queijo cheddar, deixa eu ver se eu estou achando um, eu vou colocar mais, eu vou colocar mais alface, eu faço queijo cheddar, hoje é esse, hoje a gente vai fazer uma finiburgueria, que tá falando bem, olha gente, esse é o Big Mac, cara, ai gente, como eu sou bobo, estraguei o seu bicho inteiro, agora, o bicho, faz o bicho inteiro, ai gente, que nojo, por que eu faço isso? esse daqui só vai ter duas camadas de tomate pronto, olha, nem vou comer esse, que a gente já sabe o que vai acontecer, não sei se eu quiser ter tomate, mas é um, é um x-pook, olha, hoje eu vim montar vários tipos de sanduíches, e agora, eu vou, vender todos, agora, eu vou fazer um somente super sem gás, que pão, não, só pão, ó gente, tá acabando, pronto gente, olha esse sanduíche, é só pão, pão, normal, agora, a gente vai lá, pro local de vendas, e a gente vai vender ó, olha o hambúrguer, olha o hambúrguer, cada um é dez reais, é ó, da Finne Burgueria, então gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, like, ter mamãe, like, like, ter mamãe, e compartilhe esses vídeos com seus amigos, e tchau, venham comprar, venham comprar, é da Finne Burgueria, venham!